Olá, excelente! Bora fazer molde de peça pronta? Eu estava dando uma volta no shopping e encontrei esse buddy lindo e resolvi fazer o igual pra mim. Cheguei em casa, peguei meio metro de ribana, coloquei o meu maiô em cima, mudei um pouco o decote porque o meu vai ser tomara que caia, cortei um metro e sessenta de organza, franzi, apliquei babados, elástico na saída de pernas e no decote e o resultado foi esse daí. Ficou lindíssimo e eu ainda economizei 150 reais.